O Núcleo de Tecnologia e Inovação formalizou a nova sede no Parque Tecnológico com a presença da Diretoria, Empresários e Administração Municipal. O termo para abrigar o NTI no Parque Tecnológico foi assinado ainda em abril. Um processo que iniciou há alguns meses, tramitou legalmente, termo de cooperação estabelecido e agora as empresas de base tecnológica estarão representadas pelo NTI fisicamente dentro da estrutura do Parque Tecnológico Municipal de Pato Branco. Segundo o presidente do NTI, Tiago Santin, essa mudança representa um marco significativo para todo o ecossistema tecnológico da região. O NTI estando aqui dentro do parque, a gente vai estar mais conectado com a incubadora, vai estar próximo da UTF-PR e todas as ações que acontecem de tecnologia, praticamente todas passam aqui pelo parque. Então a gente vai estar junto com o Parque Tecnológico, com o NTI, que é o núcleo das empresas de tecnologia aqui do município. A gente vai fazer uma força-tarefa para conseguir ampliar ainda mais as nossas ações com base tecnológica. Os membros do NTI terão acesso a dois espaços. Uma sala localizada no hall de entrada, com atendimento realizado por uma secretária executiva. Além disso, eles também contarão com uma sala mais ampla, destinada a reuniões e também workshops. Então a gente é um núcleo de tecnologia da informação, onde tem mais de 50 empresas associadas. E o nosso foco principal é conectar com as empresas para a gente poder lutar para os nossos objetivos em comum. E também a gente trabalha muita parte de formação. Então nesse momento a gente está fazendo uma formação de mais de 60 jovens para ingressar no mercado de trabalho. E além disso a gente faz alguns cursos internamente para as empresas que estão começando ou até mesmo para as empresas mais antigas do núcleo, tipo novidades, por exemplo, coisas de marketing. O que vai trazendo de novidade, a gente como núcleo vai trazendo isso para os nossos associados.